salve salve cambada de porco olha nós aqui de novo para mais um vídeo e hoje né a gente vai falar bom acabou de sair na verdade aí o sorteio do paulistão né então estamos aqui para falar um pouquinho do paulistão que foi anunciado aí que começa dia 15 de janeiro e a final vai ser dia 9 de abril então foi sorteados os grupos aí deixa eu mostrar aí para vocês qual que é o grupo do palmeiros então lá o grupo a santos red bull bragantino botafogo e inter de limeira grupo b são paulo guarani mira sol e água santa grupo sequente hesitou no ferroviário e são bento e o palmeiros caiu no grupo d aí junto com são bernardo santo andré e portuguesa né a lusa voltando aí o a regra não mudou tá mesma coisa enfrenta todo mundo dos outros times dos outros grupos menos do seu próprio grupo e depois enfrenta na na fase de mata-mata enfrenta o primeiro e o segundo colocado do grupo então nenhuma mudança em questão de regra e e aí o palmeiras pegou um grupo que com são bernardo santo andré e portuguesa e eu acho que provavelmente aí segundo colocado palmeiras tem que tem que ser líder desse grupo e o segundo colocado eu acho que provavelmente fica sendo são bernardo acho que é um talvez o favorito para ser o segundo aí dado as últimas competições né a gente não sabe exatamente como eles vão vir para esse para esse paulistão é mas é esse esse foi o sorteio tá galera acabou de sair o sorteio do do paulistão e cara mais uma vez a gente tem tudo para para ir até o dia 9 de 9 de abril né palmeiras disputar esse campeonato inteiro até o dia 9 de abril e eu acho que é uma boa oportunidade oportunidade para a gente dar é uma uma oportunidade para a gente dar oportunidade para a galera da base aí para esse para o giovane muito mais pro hendrick agora né jogar mais ainda para a gente dar oportunidade também para jogadores que não 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 jogaram muito esse ano que é o caso do flaco que é o caso da tuis que é o caso do merentiel para ver se dá para aproveitar essa galera aí para o próximo ano então é paulistão dia 15 de janeiro começa e esperamos que o palmeiras vá até o dia 9 de abril recadinho rápido galera conta aí o que que vocês acham do do paulistão né muita gente já não gosta mais do paulistão né eu queria saber sua opinião o que que vocês acham do paulistão como que o palmeiras deve encarar esse paulistão e se deve dar oportunidade para a garotada e para os gringos que ainda não tiveram muitas chances e para o que a garotada também então comenta aí quero saber sua opinião tamo junto galera